E começa uma nova aventura! Sejam bem-vindos ao nosso Travel Vlog e sejam bem-vindos ao nosso novo destino. Desta vez estamos em Porto Santo. É o nosso quinto dia no Porto Santo e eu não consigo deixar a praia. Com tanto lugar bonito para ver, este é mesmo o meu favor de buscar. Esta praia é incrível! E não tem quase ninguém, somos praticamente só nós. Hoje estão apenas 20 graus e no continente 20 graus não chegam para me convencer para ir para a praia. Mas toda a gente por aqui diz que os 20 graus de cá são como os 40 graus de lá. E outra curiosidade, eu por acaso não sei se há Porto Santo e se sair desse lado a ver o vídeo ou não, mas se houver e se houver essa história é verdade, digam-me aqui em baixo nos comentários. Verdade ou mentira? No dia que nós chegámos disseram-nos que esta areia tem propriedades medicinais e que ao longo da história vinham pessoas para cá com algumas lesões nas articulações e que o simples facto de se enterrarem na areia fazia com que saíssem curadas e que até deixavam as muletas aqui na ilha como recordação. É um pouco bizarro, mas a ser verdade, bem giro, é uma curiosidade interessante. Há pouco comentávamos com o resto do grupo como nos Açores foi tão fixe termos uma experiência de well-watching e disseram-nos que estávamos no sítio perfeito para voltarmos a repetir essa experiência, que no ano passado quando estiveram cá estiveram bem perto de Caxalotes e nós também tivemos a sorte nos Açores de avistarmos Caxalotes mas não de tão perto, por isso, hopefully, hoje tenhamos a mesma sorte. Já estamos no porto de Porto Santo e estamos à espera dos barcos que nos vão levar nesta aventura. Com o mar dourado! Não posso esquecer desta parte para vocês saberem com quem. What? Vou fazer um segundo plano. Estás a vlogar? Estou. 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 Estou方. Estou. Estou na pauta brosa. Estou. Estou com cuidado. A minha lambeca já está neste estado. Qual é que é o sabor? Manga e chiclete. Manga e chiclete, é isso. Os sabores das lambecas trocam de hora à hora, para vocês perceberem o quanto são concorridas. Eu acho que é obrigatório virem a Porto Santo e provarem uma. E fica muito bonito no vlog estar a lamber a minha lambeca. Venham também na hora de almoço, como nós fizemos, não apanhámos ninguém na fila, porque se vierem ao final do dia, a fila pode chegar até à igreja e depois nem saberem quais é que são os sabores que vocês querem, porque vão ao topo da fila, vão ver quais é que são os sabores que há, e quando chegam a vossa vez de comprar, já são outros. Mas devem ser sempre bons, não é? Sim. They said that you loved me all alone. Se inscreva no canal. Ok, agora que já conhecemos o nosso percurso e já chegámos aqui junto ao Ilhéu de Cima, estamos a equipar-nos, quer dizer, estamos. Eles já estão. O Daniel está quase. E eu não estou nada, falto eu, para entrarmos para dentro da outra. Até já, malta! Tchau! 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 Olha! Que salva por deste! Eu não soube, já estávamos no barco. Estou a ver para aqui. Os peixes! Estão assim, à nossa volta! Estão giros! Estão sofásticos, nada! Espera-me, porque comaste-se e depois eu te vi aqui em cima e já estou a sentar mais agora. Curiosos! Muito bem! Correu bem? Sim, cheguei. Já não me lembrava da sensação da água a sair pelo colete. Novo dia aqui no Porto Santo e acabámos de alugar um carrito que nos vai levar a passear aqui pela ilha para conhecermos melhor. Vamos aproveitar para ir aos miradores mais conhecidos. Eu quero mostrar-vos o carrito porque tem apenas dois lugares, um à frente e outro atrás. E pronto, cá estamos nós. Toda a gente nos disse para passarmos em Porto Salemas e nós viemos até cá. O que ninguém nos disse foi que é propriedade privada e nós temos de deixar o carro lá em cima. Tem até uma placazinha a dizer estacionamento. E depois temos de vir à pata até cá abaixo. E nem a cascata do Tahiti no Jerez me pareceu tão difícil de alcançar. Mas ok, malta, é bonito. Por isso, obrigada pela dica. É, como estás pronto? Olá. Isto é ele a responder. Olá. Isto é ele a responder. Este é o Hércules, ainda nunca aposentado. Não é o Hércules? Acho que já, se calhar. Não está aí? Não está aí. Não está aí. Não está aí. Está a ficar beidoso. Já está. Não sientes? Que beidoso. Obrigada Hércules. Gostei muito. Estão a falar que deixas-nos falar de martelo. Que lindo, não é? É. Queres levá-lo? Bora, na mala. Acho que não nos deixam. Viram aquilo ali? Calhou a vir-nos para cá, na semana das danças latinas, na Latin Week. E hoje, ali, abriram a pista de dança. Só que o meu date, que por acaso é este moço, não me leva para dançar. Cala-te. E por isso, se mais de outras pessoas disserem que ele tem que me levar a dançar, Mas tem que me levar a dançar. Vira Porto Santo, e não ver poncho é como ir, mas gostar bem do resto. Mas eu não estou a ver, estou só a ver! É! Milton! Olá, Milton! Milton Keynes. Está aqui um belo serviço. Podes fazer as honras da casa, apresenta-a lá. Sabes como é que chamam-te? O que eu gosto de ver? Desembucha! Caralhão! Ah, pronto! E eu só do caralhinho fazer um caralhão. Bem, isto é de kiwi, isto é a negra, o maracujá e a de morango. E boa sorte! Ah, cara! Ah, cara! Porcento! Porcento!